O nosso, vamos para a entrevista, o nosso convidado, hoje é terça-feira, amanhã é quarta, depois quinta, depois sexta, é assim que é a semana E nessa terça vamos convidar o historiador, escritor, especialista de uma das passagens mais nefastas da civilização Que foi o holocausto, ele vem falar do novo romance, o engenheiro da morte, vamos aproveitar também e conversar Sobre a guerra entre Israel e Hamas e seus desdobramentos, não é? Chama ele de guinho Márcio Pitilhuk Márcio, seja bem-vindo Antes eu queria falar do seu nome, é difícil com o analfabeto igual eu falar, é Pitilhuk Pitilhuk Você falou errado também, o que você falou, Diguinho? Pitilhuk Eu falei rápido, mas tá certo, quando fala rápido Não falou certo não Ele falou Pitilhuk Pit Pit, Pit tá bom Mas é Pitilhuk Pitilhuk Não, que Pitilhuk? Pitilhuk Ele é Pitilhuk Vem cá, mas é Pitilhuk 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 É o que? É polonês? Lituano Lituano Pitilhuk Pitilhuk Mas pode chamar de Pit O que quer dizer? Pitilhuk é quem trabalha com moinho Com moinho Seria um, é como o Miller, moleiro, quem trabalha com moinho Boa Moedor não É, moedor de trigo, né? Moedor de trigo, boa Márcio Pit, pode ser? Dá pra fazer vódica Boa, boa profissão, essa aí faz a alegria de muita gente Você é um dos caras que mais manja de holocausto, antissemitismo Tem alguns romances escritos O seu mais recente é o Engenheiro da Morte Esse daqui, certo? Isso, é É baseado em fatos reais ou é ficção? Baseado Eu conto a história da participação de grande parte da elite alemã no holocausto Como é que eles ajudaram Hitler a subir no poder Financiaram o partido nazista Empresas estão aí até hoje Muitas estão aí até hoje Essas empresas já eram grandes indústrias antes do nazismo ou se tornaram durante o nazismo? Elas eram grandes, cresceram muito por causa do nazismo Muitas porque roubaram empresas de judeus E aí foram crescendo porque iam roubando as empresas dos judeus na Alemanha E iam virando grandes conglomerados Então o antissemitismo era conveniente também Muito, muito Não era só uma ideologia Existia conveniência financeira nisso também Por exemplo, a Porsche O Ferdinand Porsche tinha um sócio judeu Ele tirou o sócio judeu da empresa e ficou sozinho Aproveitou o momento E aí o Hitler falou pra ele Vamos fazer um carro popular e fizeram o Volkswagen Olha só E aí você aborda esse pano de fundo Dessa realidade das indústrias sócias do nazismo, vamos dizer assim É o pano de fundo pra esse romance É, o que eu escrevo assim nos meus livros, por exemplo É um romance Eu criei os personagens Mas as coisas que se desenrolam são reais Perfeito A fabricação do gás Por que fizeram os campos de extermínio Os fornos crematórios E como é que as empresas colaboraram E aí tem aqui o alpinista Alpinista Então alpinista é uma É uma alpinista social Nesse livro eu conto a participação das mulheres no nazismo Porque Danilo Ninguém fala das mulheres Como se fala do nazismo Você só pensa em homem, né? Você só pensa num soldado do SS Matando, torturando As mulheres tiveram uma participação muito ativa Passiva e ativa O que eu chamo disso? Vamos dizer ativa porque Trabalharam em campos de concentração e extermínio Ajudaram a selecionar quem ia ser morto Quem ia ser feito experiências pseudocientíficas Torturaram crianças também Muitas fizeram ataques sexuais contra as mulheres Então as mulheres tiveram uma participação tão ruim quanto os homens E as passivas que eu chamo Como é a personagem do livro Eram as mulheres ou as amantes dos nazistas Porque um campo de concentração, um campo de extermínio Girava muito dinheiro lá dentro Porque as vítimas chegavam com joias Com o que elas tinham Os alemães falavam Leve o que você tem de mais valor Porque você vai ser transportado para um outro lugar Não diziam que era para a morte Quando chegavam nos campos Os nazistas roubavam tudo Para mandar para a Alemanha Mas um governo como o nazista Era um governo a moral, a ético Então tinha muita roubalheira Então eles roubavam casacos de pele das vítimas Joias para dar para as amantes Por isso que muitas mulheres queriam trabalhar nesses campos Ganhavam Ganhavam muito dinheiro Se davam muito bem Sabe que uma vez eu vi alguns vídeos de uma mulher específica Eu não tive o preciosismo de guardar o nome dela Mas era uma alemã específica Que era mais sádica até que alguns homens Que tinha lá Não sei se você sabe o nome dela Tem muitas, teve muitas É que essa foi a Hitler Provavelmente é essa Irma Grise Essa era a sádica Essa torturava Tinha uma Ilse Koch Eu até fui com a SBT Para a Alemanha Para a Polônia Tem dois meses Levar o pessoal para conhecer tudo Nós fomos em um dos campos Maidanek Que aí o Sikok Era a esposa do comandante E ela tinha um hobby macabro Colecionava tatuagens O que ela fazia? Quando chegavam prisioneiros Chegavam vítimas Em Maidanek O campo Ela pedia para ver todos os prisioneiros Quem tivesse tatuagem Ela mandava matar Para depois arrancar a tatuagem E colecionava Ela colecionava pedaço de pele Pedaço de pele humana Com a tatuagem Então Essa que eu estou citando Era conhecida como A Hiena de Auschwitz Era o apelido dela Depois eu pego o nome dela Talvez seja Irma Gris Irma Gris Irma Gris Isso mesmo Isso mesmo Não faltaram malucas Agora aqui é o homem que venceu Hitler Esse é mais levinho Esse é mais levinho Esse aí É sobre uma polonesa cristã Que salva um judeu Que esconde ele em casa E ele acaba se salvando Depois de 50 anos O filho dele volta para a Polônia Para tentar descobrir quem era aquela mulher E tem uma surpresa fantástica Falando nisso Tem um filme que está para sair Com o Pô, como é que eu esqueci o nome Daquele inglês lá Velho Anthony Hopkins Que ele faz o papel de um vídeo Que é muito famoso Um senhor que estava num programa Acho que na Inglaterra No auditório E ele não sabia E no programa Todo mundo da plateia Era descendente de judeus Que ele ajudou a A escapar Ou a preservar É um vídeo bem conhecido esse Sim, que é o transporte das crianças Da Tchecoslováquia para a Inglaterra Exato É fantástico esse vídeo Você viu na internet? Não, o vídeo real tem na internet Que é o trecho do programa Sensacional Só que eu vi o trailer Que está para sair esse ano Que fizeram o Anthony Hopkins No papel desse cara Ah, tá O filme A história A dramatização Está para sair Com o Anthony Hopkins No papel É esse ano É do Kinder Transport Transporte Transporte de crianças Exato Pouco antes de começar a guerra Isso foi antes de começar a guerra Permitiram que Alguns trens saíssem Com crianças E o trem desse cara Se eu não me engano Saiu da Da República Tcheca Na época da Tchecoslováquia Levando centenas de crianças Para a Inglaterra Que se despediram dos pais Nunca mais vi dos pais Os pais foram assassinados Pelos nazistas Essas crianças foram para a Inglaterra Foram adotadas Em casas de famílias Isso que você está contando Acho que aconteceu Talvez 50, 60 anos depois Exato Está todo mundo Num auditório Ele não sabe Por que ele está lá Porque ninguém avisa Para ele E aí falam Para ele Que ele está sendo homenageado Por causa disso Todo mundo se levanta São as crianças E são os descendentes Dessas crianças Que foram salvas por ele Vamos colocar esse vídeo aí Para quem está em casa ver A lista de todos os filhos Essa é a Vera Diemann Agora Vera Gissing Nós encontramos A sua nome Na sua lista Vera Gissing Está conosco aqui Olá Vera E eu vou te dizer Que você está Na sua lista Seu próximo Nicolás Winton Posso perguntar É alguém Em nossa audiência Neste Que oa sua vida A Nicolás Winton Seja 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 Você sabe Que eu conheci Olha que história maluca Eu entrevistei Muitos sobreviventes Já Muitos Estou lançando O terceiro livro Com depoimento Sobreviventes Quinta-feira agora Dia 9 Eu lanço O terceiro livro Entrevistei Uma senhora Infelizmente Ela faleceu Ela também Participou De um desses Transportes Ela saiu Da Alemanha Ela morava Na Alemanha E foi para a Inglaterra Enquanto ela estava Na Alemanha Ela tinha uns 15 anos Mais ou menos Ela estava Numa cidadezinha Acho que era Magburg Uma cidade assim Saindo da escola Com as amiguinhas Com as colegas Hitler estava Visitando a cidade Com um secto E o Hitler Quando viu Aquelas Estudantes Uniformizadas Ele parou Justamente para ela Que era judia Pegou na bochecha dela Apertou Falou Esta é uma Verdadeira Ariana Uma Alemanha Pura Olha que coisa linda E ela falava Eu tremia de medo Estava apavorada Porque justamente Ele foi elogiar Justamente a judia Da turma Olha aqui Ela tinha uma História fantástica Agora Tem uma história Eu não sei até hoje Se é boato Ou se é real Que o Hitler Teria uma Uma ascendência Judaica E isso Mas você conhece Boato Essa Mentira Que teria mãe Teria um amante Judeu É E é por isso Que ele tinha ódio Do judeu Alguma coisa Eu já ouvi essa E outras versões Especulações Para a América Latina Também Para a América do Sul Um dia Eu entrevistei Uma historiadora Aqui Que falou Que o Hitler Morava Desculpa Ela trouxe Ela trouxe Essa história Não sei se você viu Eu posso mostrar um trecho Mas ela trouxe Pedaço do osso Do Hitler Para ver E ela conta a história Mostrou a foto Que o Hitler Estava acho que Em Mato Grosso Mato Grosso do Sul Não era Paraná Alguma coisa assim E ele era conhecido Como o alemão do posto E ele Colocava gasolina Nos carros Ele era irmão do posto E ele casou Com uma negona O Hitler mudou O Hitler Dá uma comédia boa O Hitler mudou Tem aí ou não Tem aí um trechinho É a prova principal Que Hitler Esteve no Brasil Essa foto aqui É essa foto Esse é o Hitler Essa foto É Depois do acidente Que ele teve com o trator Entendeu Mas esse é o Hitler Esse seria o Hitler Ele está de boas Curtindo a mulatinha É o alemão do posto Agora A verdade é que O América do Sul Principalmente A Argentina Recebeu muito Muitos De muitos nazistas Na Argentina O mais famoso Foi o Adolf Eichmann Que foi sequestrado Pelo Mossad Você conhece a história? Sim Espetacular Mas é legal contar Então Descobriram que O Adolf Atman Era um dos mais procurados Porque ele era o responsável Pela logística Do transporte Dos judeus Então os judeus Estavam espalhados Pela Europa Milhões foram levados Para os campos De extermínio Na Polônia E ele era o responsável Para fazer os trens Chegarem na Polônia Um cara organizadíssimo E tal Então ele era um dos mais procurados Ele foi descoberto Na Argentina Na década de 60 E naquela época A Argentina Estava com o governo Do Perón Que era fascista Que recebia os nazistas Israel falou Se a gente avisar O governo Argentino Eles vão Ou não vão prendê-lo Ou vão deixar ele fugir Então o Mossad O Serviço Secreto de Israel Montou uma operação fantástica Tem até um filme Na Netflix Sobre isso Que é muito bacana E tem um livro Muito bom Aí O Mossad Foi para a Argentina Organizar o sequestro dele Pegaram uma data Que ia ter O aniversário Da independência Da Argentina Várias autoridades Tinham sido convidadas Para ir para lá Inclusive O primeiro ministro De Israel E tal Então ia ter Um avião Da Elala Companhia Aérea de Israel Ali Então eles Sequestraram O Eichmann Levaram para uma casa Confirmaram que era ele Colocaram uma roupa De comandante De piloto Sei lá o que De lá No Eichmann Doparam ele Deram alguma coisa Para ele ficar bem tonto Foram para o aeroporto Com ele E falaram Olha ele bebeu muito Encheu a cara Tomou muito vinho argentino Que é um vinho bom Então eles não conseguiram As autoridades A polícia argentina Não conseguiu Conversar com ele Embarcaram no avião Só quando o avião Pousou Em Israel É que eles falaram Que tinham capturado O Eichmann Então Uma operação fantástica Agora o Brasil Quando eu era criança Toda semana No Fantástico Era o Mengele 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 O Mengele morreu No litoral de São Paulo Morreu afogado Em Bertioga Bertioga Eu lembro Quando eu era criança Eu era bem criança Mengele Mengele morreu E eu falava Caralho Quem é esse Mengele Só estão falando nele Achava o nome Mengele Benga Benguele Mas ele veio Da Argentina Para o Brasil Não veio direto Ele ficou entre Paraguai Chile Argentina E Brasil Ele ficava Porque as pessoas Achavam Esse pessoal Eles não tinham Uma vida boa Eles eram fugitivos Estavam sempre fugindo Sempre perseguidos Tinham que depender De ajuda De pessoas De famílias De dinheiro De famílias Então ele ficava Um pouco aqui Um pouco ali Sempre com medo Apavorado Que ia ser pego E o Mengele Ele teve um Eles não sabem Se teve um infarto Alguma coisa Ele morreu afogado Em Bertioga Anos depois Foi descoberto Que ele estava Enterrado Num cemitério Em Embu Na época Do delegado Romeu Tuma Da Polícia Federal Eu me lembro disso também Ele que foi lá Na ossada do Mengele Na ossada do Mengele Desenterraram Ele estava O nome do túmulo Era de uma das pessoas Que escondia ele Que emprestava Passaporte Documento para ele Então no túmulo Estava o nome Desse alemão Que eu não lembro agora Aí fizeram Não existia DNA Naquela época Faz alguns anos Foi a Arcada Dentária A Arcada Dentária Que levaram para a Alemanha Para Israel e tal E confirmaram Que era o Mengele E teve um caso Muito maluco Do Franz Paul Stengel Esse é bacana também Você conhece essa história? Não Pouca gente conhece Mas é fantástica O Stengel Ele era austríaco E ele Entrou na polícia Da Áustria Depois ele Entrou no partido Nazista da Áustria Quando o partido Ainda era Clandestino Quando a Alemanha Incorpora a Áustria E o partido Ficou oficial Ele vira um cara Oficial E ele é um cara Que queria subir na vida A mulher dele Incentivava muito Vamos para frente Vai para frente Ele não era nada Ele não tinha estudo Nada E ele acaba subindo Ele primeiro Vai cuidar da segurança Do projeto T4 O projeto T4 Era o projeto De eutanásia Forçado na Alemanha Nazista Os nazistas Achavam que o alemão Tinha que ser Uma raça perfeita Quem tivesse Doença física Ou mental Devia ser assassinado Para não passar O gênio adiante Ou seja Existia a Higienização Dentro do próprio Povo ariano O próprio povo alemão Se higienizava Essa palavra que eles usam Higienização da raça Exatamente Então ele cuidava Da segurança Desse projeto E ali mataram Dezenas de milhares De alemães Crianças Adultos O que fosse Aí existia um campo De extermínio Na Polônia Chamado Sobbor Era um campo Onde assassinaram 400 mil judeus Em poucos meses Esse campo Era uma bagunça Era desorganizado Então chamaram O estangal Para colocar a ordem Nesse campo Ele ficou lá Alguns meses Aí existia um outro Campo chamado Treblinka Que nós visitamos Aí com o pessoal Onde Também estava Uma bagunça E chamaram o estangal Para colocar a ordem Nesse campo Aí ele foi Para Treblinka Em Treblinka Eles mataram Em 13 meses 900 mil judeus Era um campo De extermínio O campo de extermínio Era um campo Só para assassinar Judeus Os judeus Desciam do trem Diretamente Já iam separados Homens para um lado Mulheres para outro Crianças para outra Iam direto Para as câmaras de gás Um vagão Com mil pessoas Cinco mil pessoas Até dez mil pessoas Em três horas Estava todo mundo morto Era uma indústria Realmente os alemães Montaram uma indústria Da morte E o estangal Organizou isso Quando acaba a guerra Ele com as três filhas E a esposa Fogem primeiro Para a Síria Por que Para a Síria Porque o governo Do atual presidente Na época Era o Rafez Assad Agora é o Bachar Assad Eu acho Estava organizando Um serviço De segurança De tortura Tudo isso Precisava de um cara Competente Nessa área E convidou Estangal Para ir lá Então o estangal Foi para a Síria Ficou lá Alguns anos Só que ele tinha Uma Que absurdo É absurdo Tudo bom É preciso de um profissional Que saiba matar Com maestria Muita gente Contrate ele Contrate um nazista Contrate um nazista Que você está bem servindo Aí o estangal Foi para lá Depois de alguns anos Ele tinha uma filha Maravilhosa Linda 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 Um ministro Falou Estangal Quando sua filha Virar mulher Eu vou casar com ela Porque era o sistema Muçulmano Em que eu Sim Promete a filha Promete a filha Ele falou Pô Tem que fugir da Síria Ele fugiu da Síria E veio para o Brasil Com o nome verdadeiro Com o nome verdadeiro E ficou aqui Trabalhando na Volkswagen Tinha um cargo Na Volkswagen Com o nome verdadeiro Até que Essa filha Essa mesma filha Casou com Austríaco O casamento Não deu certo Ela se separou E o cara Que não aceitava A separação Foi lá matar o cara Não Ele foi Chantagear o sogro Ele falou Eu quero Tantos Tantos dólares Lá quanto Por cada judô Que você assassinou Ele sabia Ele sabia Foi ameaçado Dedurar o cara Se não vou dedurar O estangal Não acreditou O cara ligou Para parentes Na Áustria Que a Áustria Visou o centro Simon Visenthal Que caçava nazistas E vieram para cá E capturaram o estangal Agora tem uma história Mais louca Por trás disso Muito mais louca Essa aqui é bacana Então o estangal Foi preso Levado para a Alemanha Julgado Condenado Mas depois de dois anos Morreu de infarto Na prisão Na Alemanha Um sobrevivente Do holocausto Gabriel Waldman Húngaro Com a mãe O pai morreu Foi assassinado Pelos nazistas Ele veio com a mãe Para o Brasil Na década de 50 Foi estudar madureza Lembra do cursinho de madureza Não é da tua geração Não é da minha geração Madureza era A gente fazia Os quatro anos do ginásio Os três do científico E um ano Era uma loucura Que tinha Ele foi estudar Porque ele chegou no Brasil Com 16, 17 anos Foi estudar madureza E tinha uma alemãzinha linda Na classe dele Ele começou a namorar Com essa alemãzinha Eles tinham 16 anos E tal Namoraram A alemãzinha Deu um pé na bunda dele Depois de uns meses Ele foi para a Austrália Se formou Foi para a Austrália Fez pós-graduação Voltou para o Brasil Arrumou emprego na Volkswagen Quem trabalhava na Volkswagen A alemãzinha Ela já tinha se separado Se divorciado E eles começaram a namorar de novo Ficaram uns meses Namorando Ele ia na casa dela Frequentava a casa dela Conhecia o pai A mãe As irmãs Quem era a alemãzinha? Era a menina Filha do Stangl Você está brincando Mas ele só descobriu isso Ela de novo Deu um pé na bunda dele Os dois, três anos depois Ele está em casa Lendo o jornal Quando ele abre o Estadão Stangl preso no Brasil Olha quem era meu sogro Quem era meu sogro O sogro dele Ele está escrevendo um livro Sai Seno Esse livro Posso trazer ele aqui Para você conversar com ele Vai ser um prazer E ele é muito bom falando Vai ser um prazer Agora Você que estudou muito Você consegue me explicar uma coisa que eu nunca entendi Porque uma das Uma das Linhas mestres aí Do nazismo Era A tal superioridade de raça Era Buscar a raça perfeita E o líder disso tudo Era o Hitler Que era baixinho Feio Estriônico Porra Esse Esse é o cara Que vai conduzir a humanidade A raça perfeita Mas como é que os caras Como é que os caras Engoliam isso Como se minha nutricionista Fosse a Thais Carla Como é que Como é que Como é que os caras Então Acreditam Esse é o cara Que está ditando Padrão de beleza E modelo do mundo Ele tinha Duas grandes qualidades Ele era Muito carismático Não parece Não Ele era Porque o pessoal Ficava embevecido com ele Mas seus discursos Ele está sempre Então Mas era ensaiado isso Para nós latinos Talvez não seja bom Para os alemães Talvez seja bom Parece um cara repugnante Que fala cuspindo Fala gritando Com aquele cabelinho Tudo ensaiado Ele ensaiava antes Ele era um ator Ele ensaiava na frente do espelho Os gestos Tal As poses Tudo aquilo Era tudo ensaiado E é uma palhaçada Era uma palhaçada Mas os alemães Compraram isso Ele falava O que as pessoas Queriam ouvir Isso sim Isso ele fazia Ele tanto falava bem Ele falava muito bem Com os ricos Com os militares E com os pobres Um discurso dele no estádio Lotava o estádio Todo mundo ficava maravilhado Aí ele ia num banquete Falava com esses empresários Que eu conto no livro Ficavam maravilhados com ele Sentava com o exército Ficava maravilhado Ele tinha a lábia De falar o que a pessoa Quer ouvir Agora Ele Ele se aproveitou De um sentimento Que existia dentro Dos alemães Que era o antissemitismo Ele sabia Que os alemães Tinham isso dentro deles Se aproveitou disso Para culpar os judeus Por todos os problemas Da Alemanha Todos os problemas Da Alemanha A culpa era dos judeus E os alemães falavam Bom, ainda bem que a culpa Não é minha A culpa é dele Vamos matá-los Agora vamos falar De um assunto mais atual Que é o Israel e Hamas Essa guerra Que a gente está fazendo o que? Um mês já? Um mês Hoje faz um mês Hoje faz um mês Que teve esse ataque Onde o Hamas assassinou 1.400 civis Feriu milhares E de uma maneira Danilo A gente tem filmes Que a gente não distribui Que sim As famílias pedem Para não distribuir O próprio governo Pede para não distribuir Eles chegam A um absurdo De colocar um bebê No forno Enquanto seguram A mãe viva Quer dizer O Hamas é pior Que os nazistas Porque O Hamas fez violências De decepar pessoas vivas De cortar Crianças vivas Assim São coisas Inenarráveis Uma violência Que nem os nazistas Fizeram E o que é muito pior Isso que é o muito pior Do Hamas Que eu não me conformo Que o governo brasileiro Não considere o Hamas Um grupo terrorista Porque a ONU Diz que não pode Eu não sabia Que a ONU Mandava no Brasil Eu achei que a ONU Era um país independente Então O Hamas Não só fez isso Como ele filmou Ele colocou Na internet Ele mandou Para os familiares Através do celular Das vítimas Para dizer Eu sou um grupo terrorista Eu estou fazendo terror Quer dizer O que mais o Hamas Precisa fazer Para algumas pessoas Que defendem Essa pseudo Organização Que eles são Um grupo de terror Mas não é só o governo Mas não é só o governo Muita gente 90% De mainstream De imprensa Brasileira 80 90% Está lá Os soldados do Hamas Os soldados do Hamas O grupo de libertação Do Hamas A Palestina Nós estamos processando Dois Dois atores Influentes Uma delas Tem mais de um milhão De seguidores Porque Falou Chegou o absurdo De dizer Que o exército De Israel Cometeu esses crimes Para culpar o Hamas Olha o nível De insanidade E antissemitismo Que essa pessoa É uma loucura Aí um comediante Conta uma piadinha Essas pessoas Se ofendem Nossa Que crueldade Fez uma piadinha Com um grupo Que não pode Prendam ele Aí o cara vai Corta a cabeça Do nenê Põe o nenê No forno Que isso É um soldado É da cultura deles Ele está lutando Por liberdade E dizer que não Fez é fake news Essa fake news Pode? Vamos fazer um intervalo Rápido E a gente volta Para continuar Essa conversa Não sai daí Aplausos 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 A gente estava conversando Aplausos 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 Meninas Vem falar Aplausos 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 Eu queria Que sequestrassem A filha Dessa pessoa Estuprassem Ela dia e noite Ver se ela ia Defender o estuprador Do crime Que ele fez Quer dizer Não dá Para aceitar Esses comentários Por isso Que a gente Tem processado Muita gente E vamos Continuar processando Marcio Obrigado Pela conversa Hoje Tá bom Obrigado Vamos ficar aqui Lembrando aí O trabalho Mais recente Do Marcio O engenheiro Da morte Tá bom Foi um prazer Falar com você Muito obrigado